Olá pessoal aqui Andresa Gonçalves e hoje eu vou entrevistar uma aluna do curso da terapia da riqueza agora ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho da história dela para nós e os resultados que ela teve aí fazendo o curso da terapia da riqueza tudo bom Simone tudo bem Andresa tudo ótimo tu fala da onde Simone eu sou do Rio de Janeiro eu moro em Niterói Rio de Janeiro que legal Simone me diz uma coisa como é que tu me conheceu como é que tu conheceu a terapia da riqueza bom eu te conheci no palco do super coach um evento que tem para coach aqui no Rio de Janeiro em Niterói propriamente dito quando você deu uma palestra falando sobre como conquistar clientes de 15k né de 15 mil reais e aí você falou da terapia da riqueza eu me interessei adquirir a terapia da riqueza e foi algo muito transformador né quando hoje eu te mandei mensagem foi muito engraçado porque eu falei assim quais são as pessoas que eu preciso e aí eu mandei eu mandei para você e aí assim eu sabia que você ia me responder logo né que você sempre mas eu não esperava que fosse na mesma hora e aí quando você me respondeu o sentimento o mesmo sentimento que eu tinha quando como é que se diz quando você fazia as sessões presenciais né quando a gente se falava veio aquela mesma emoção né na hora que tu me mandou a mensagem eu sabia que era uma notícia boa que eu sabia que estava aí né estudando e fazendo acontecer e quando eu vi Simone terapia da riqueza eu digo vou atender ela agora para saber qual é a novidade eu tinha certeza que tinha uma novidade maravilhosa isso é uma coisa minha assim sabe que eu não perco nunca de sempre dar atenção para os meus alunos e no que eu puder estar presente para ajudar porque às vezes é uma coisa muito boa e às vezes a pessoa pode estar com medo com uma dúvida né então é verdade eu posso ajudar mas me conta então tu tá me mandou uma mensagem para me contar do teu livro teu nome do livro lançou exatamente é eu vou lançar o meu livro agora no dia 14 de março que é um livro tá aqui o livro olha só consegue ver consigo pão nosso de cada dia hoje é alfabetização e trabalho das crianças trabalhadoras de um lixão e esse livro apresenta a minha pesquisa de mestrado né porque eu não falei mas além de coach eu sou pedagoga sou mestre em educação e aí quando eu fiz o mestrado eu fiz essa pesquisa e escrevi o livro escrevi a dissertação na verdade mandei para uma editora acadêmica eles aprovaram a minha pesquisa eu paguei e não publiquei porque por falta de merecimento então assim é eu paguei e não fiz o processo porque transformar uma dissertação em livro requer algumas adaptações então eu teria que tirar a palavra dissertação é teria que omitir algumas informações e teria que reduzir porque é para ser um livro de 150 páginas a minha pesquisa só podia ter em média 100 páginas então eu paguei e deixei para lá simplesmente deixei para lá sabotagem pura autossabotagem exatamente e não se sentiu merecedora de lançar o livro exatamente e aí me lembrou até aquela coisa assim do quando você fala do na terapia da riqueza tem uma parte que você fala da é é é um bônus o primeiro bônus o divando dinheiro tem uma citação que eu vou pegar aqui que eu até eu hoje anotei eu adoro falar com você que fala do medo né qual é o nosso maior medo e o medo do ser humano eu tô aqui que eu coloquei aqui e deixa só eu achar aqui onde foi que eu coloquei é é que na hora me veio a lembrança né e aí e como depois nosso maior medo é sermos poderosos além da ponta eu adoro essa situação é verdade e e quando a gente não é poderoso a gente tá impedindo que outras pessoas sigam o nosso exemplo a gente não a gente não contribui para o universo quando a gente se esconde atrás do nosso medo é verdade olha só e aí tu enfrentou então trabalho pelo jeito tu tem os cadernos da terapia da riqueza né tu foi buscar tenho e tá aqui ó eu tenho para mostrar assim que eu comecei é que eu fiz o caderno da riqueza olha onde eu fui fazendo ele tá adoro essa coisa que eu acho que livro é despencando caderno despencando é porque foi utilizado né então eu tenho aqui todas as atividades que eu fui fazendo prendendo as folhinhas os objetivos que eu fui traçando porque quando eu comecei a terapia da riqueza eu também era uma coach que não tinha clientes eu tinha de certificados mas não tinha clientes né até aí uma das minhas mentes né é verdade aí a tua meta era ter clientes era exatamente começar a atender e aí eu já tive um grupo de coaching grupo com inclusive com empreendedor que estava falido conseguiu se recuperar é atendo atualmente né as minhas clientes individuais ajudei uma cliente de que fumava fumante há 42 anos a se livrar do vício do cigarro então assim é as portas se abriram né muda uma crença eu sempre digo assim a crença que nos controla essa crença negativa nos controla inconsciente quando tu consegue descobrir através do processo aí de estudo botar no caderno nem fez e traçando os objetivos as metas e tu vai descobrindo essas crenças ou a crença realmente é isso que acontece a mágica nessa mãe as portas se abrem as pessoas surgem uma pessoa te indica e tu faz um trabalho de coach e como tu sente muito merecedora dá o teu melhor e aí tu impacta a vida da pessoa e aí começa a construção né uma pessoa ver na outra e é bem a situação que falou não não é mérito nenhum a gente sentir medo porque quando a gente sente medo a gente não não é exemplo para outras pessoas também poder e é engraçado isso né Andresa porque assim eu sempre fui uma profissional de sucesso porque como professora eu fui lá convidada para ser coordenadora fui para a secretaria de educação e eu estava em palco estava em revista dava dava grandes palestras mas financeiramente eu estava sempre sem dinheiro é eu não tinha chegou uma hora que eu falei assim caramba né eu vou dizer que eu ganho bem mas eu não vivo é um padrão de vida que eu deveria viver com isso que eu ganho porque eu vivia cheio de dívidas né vivia com aquela coisa do cartão de crédito eu tenho um lado então assim quando você começa a buscar mas o que que é isso e assim e essa coisa é muito séria porque eu me lembro que quando eu cheguei comentar isso que você durante o processo da terapia da riqueza o medo que vinha né teve teve uma noite que eu achei até por crença religiosa durante a terapia da riqueza eu falei meu deus isso não é de deus falar em dinheiro falar em prosperidade falar e eu fiquei e aquilo me deu um favor tão grande que eu eu não me esqueço eu coloquei o joelho no chão e eu falei para deus senhor se isso não for da sua vontade eu largo isso tudo porque eu mais importante que tudo né é ter a minha salvação e aí eu lembro que quando eu abri a bíblia eu encontrei um trecho que contava dos homens é dos dos homens ricos da época de jesus né que após a morte de jesus eles bancavam os como é que se diz os apóstolos né bancava os apóstolos para eles irem pregando a palavra de deus então ali eu senti no meu coração né que se que a igreja também precisa de dinheiro né a religião seja a religião que for também precisa de dinheiro para difundir a sua fé e ali eu senti a permissão se prosperando e tenho e tendo dinheiro eu posso também não é ajudar outras pessoas ajudar a minha religião então essa coisa do medo de não se sentir merecedor e do medo isso é realmente uma coisa muito grande né e as pessoas têm muitas crenças com dinheiro simone exatamente isso porque é como se tu tivesse dinheiro tu não pudesse ser espiritualizado como se as pessoas que têm dinheiro fossem desonestas e ruim infelizmente a gente vive num país que tem pessoas que roubam e tiram dinheiro de pessoas que têm realmente menos condições mas isso ainda é uma minoria porque tem muita gente com dinheiro e muita gente boa só que a mídia não fala sobre isso né e aí fica aquela entre o merecimento entra aquela crença de como dinheiro é do mal é do diabo né e uma das coisas que eu falo não sei se vai te recordar lá no início da terapia é o dinheiro ele tem que ser teu servo e não você o servo do dinheiro né pode ganhar dinheiro pode prosperar mas não tem que ser escravo do dinheiro e quando era meu servo eu sou mestre isso aí e quando eu só penso em dinheiro porque eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas eu tô sendo o que escravo do dinheiro porque eu não tenho mas eu tô pensando nele todo o tempo é verdade e uma outra coisa também uma aprendizagem que ficou é muito forte para mim foi a questão da fé o quanto é importante para se prosperar é você ter fé fé em você fé em algo superior não é seja deus seja universo seja buda seja o que a pessoa acredita a natureza mas é a necessidade de você ter fé nesse algo superior que te que te dá força em você e no que o que você faz não é eu tô assim tão essa essa palavra afeta muito latente na minha vida atualmente são duas coisas assim estão muito fortes a fé ea gratidão e é uma coisa que eu trago bastante dentro da terapia da riqueza porque eu uso todo tempo lá minha história com a fé e eu vou sempre trago assim né que falar com Deus eu uso eu falo com Deus através do meu sentimento para essa gratidão e através da visualização porque Deus só pode saber o que eu quero eu acredito como verdade se eu visualizar e aí é da rota se abre né as coisas começam a surgir mas conta mais simônio tô adorando saber tudo outra coisa meu cabelo né que assim parece uma coisa boba mas é que tem muito a ver com aceitação e com amor próprio né que eu alisava meu cabelo há muitos anos sempre usei cabelo alisado escovado e aí no meio desse processo de transformação é eu meio que falei não eu agora não vou mais realizar o cabelo e isso também para mulher preta né para mulher que você cresceu um padrão de beleza que não é o nosso quando você sai disso é e você se liberta desse padrão é como se você ganhasse uma força inexplicável é você primeiro você passa por um processo de que você fica né os teóricos dizem que você fica num entre lugar porque você nem é isso nem é isso nem é aquilo que você se olha no espelho e não se reconhece mas quando você olha para você dizer assim caramba essa sou eu eu sou linda do jeito que eu sou eu me amo do jeito que eu sou e isso também é muito potente né para nós mulheres então assim é foram muitas transformações e tudo começou lá atrás com a terapia da riqueza então agora tu tá com cliente sim tô 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 com cliente sim é comecei com preço mais baixo já dobrei o preço né tava com aquele preço de coach iniciante então assim é e aí conforme você porque uma coisa também quando você é iniciante você não tem o resultado não é então e também não tem aquela coisa da 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 segurança de falar por mais que a gente saiba que o processo de coaching é transformador que é um trabalho magnífico porque sim é eu não fui não foi um processo de coaching não foi a terapia da riqueza que me me potencializou para escrever o livro a pesquisa já estava feita e o livro já estava escrito né só precisava dos ajustes não foi isso mas na verdade as crenças que a gente tem aquelas coisas que a gente traz de berço não é são as coisas que travam a maioria das pessoas e isso no processo de coaching na terapia da riqueza isso é muito transformador porque não adianta ter um livro na gaveta né exatamente pago porque eu paguei ele tava pago entendeu mas agora ainda é e as vozes ficam né porque é só que a gente não tem consciência é aquela coisa não tem meu emprego não depois eu faço não agora não isso vai e você vai deixando o seu sonho para depois e quando você entra na terapia da riqueza ou quando você é passa por um processo de coaching você começa a ver que seus sonhos são prioridade que a sua vida é prioridade que você só tem como ajudar o outro se você estiver bem não é então assim é quando a coisa começou a funcionar para mim e aí quando eu peguei os meus os meus meus primeiros clientes e eu dizia assim é primeiro eu fiz um coaching grupo deu certo e depois eu comecei a atender no individual e eu dizia muito assim não é principalmente que é uma coisa que foi muito desafiadora para mim foi essa cliente da questão do fumo há 42 anos e ela me procurou que nós fazíamos parte de um grupo ela sabia que eu era coach e ela foi assim eu vi na internet que o coaching ajuda a pessoa parar de fumar você pode me ajudar a parar de fumar e aí eu falei para ela posso posso e assim sem medo nenhum eu cobro x e eu vou te ajudar a parar de fumar confia assim eu não tinha uma fórmula para ajudar ninguém a parar de fumar mas eu sabia da minha capacidade do meu conhecimento e que eu tenho capacidade de buscar porque aí eu comecei a buscar e fui fazendo todo um caminho com ela de porque que ela fumava como começou fazendo um estudo né do que o cigarro representava para ela mas para você só consegue fazer isso se você sabe do seu potencial e se você tem permissão não é que se eu ficasse assim nossa mas eu nunca trabalhei com ninguém que fumou nossa como é que eu vou fazer isso é muito difícil um vício de 42 anos é muito difícil como é se entendeu então assim naquele momento ali eu não ouvi eu não ouvi nenhuma vou falar para você você bem sincera depois que eu saí da primeira sessão eu até tremei um pouquinho mas que eu falei assim caramba e agora né que é desafiador é mas eu tinha muito firme isso que eu disse assim se ela parar de fumar ninguém me segura mais olha ela parar de fumar ninguém me segura mais e aí assim é claro que é eu não 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 divulguei depoimento não fiz nada disso porque questões de vício são questões muito delicadas ninguém gosta dessa exposição é óbvio né mas para mim internamente isso me veio como muita força né muito assim caramba eu sou muito boa no que eu faço né então assim é isso é muito bom achar aquilo que é que te trava é aquela vozinha que está lá dizendo para você que você não merece que você não é capaz aquela questão de de abandono aquela pessoa que você precisa perdoar e que você não consegue perdoar então sim são coisas que você vai fazendo durante o processo não é é da terapia da riqueza e que na hora que a gente precisa que a gente quer é transformar a vida das pessoas que a gente quer trabalhar a gente se sente nossa é eu sou capaz eu posso ganhar o mundo que legal simônio fiquei assim ó muito feliz de receber a tua mensagem hoje feliz de ver os cadernos aí que só vai mostrando antes da gente começar né eles todos fez mesmo tu aplicou né e isso mostra a tua vontade porque tem gente que às vezes vou fazer um curso online né mas amanhã eu faço depois eu faço e a pessoa termina não aplicando que é uma forma também de auto sabotar a pessoa diz não dá certo não dá porque a pessoa não aplica não estuda não vai lá quem é que eu tenho que perdoar e qual o sentimento negativo tá dentro de mim porque eu não me sinto merecedora que eu tenho que ressignificar tudo isso quando tu passa o resultado é frondoso né e aí a gente é é muito interessante porque você fica não é andresa eu ontem falava para a na segunda eu tava falando para uma cliente assim não tem como você vibrar em duas energias diferentes é verdade então assim se liberta do que tá te magoando e aí ensinando a ela alguns exercícios fiz lá uma uma indução hipnótica né para ela poder fazer as fases consigo mesmo e se livrar de uma situação de perdão e eu tô aqui dizendo para ela o seguinte porque que muita das vezes a pessoa também não caminha não prospera não vai em frente você não consegue vibrar de duas formas diferentes então rancor a mágoa raiva estão aqui e a prosperidade a saúde as coisas boas da vida a gratidão estão aqui então se você tá não falando e fez isso fulano eu não consigo perdoar fulano você vai prosperar nunca porque você se você não se libertar daquilo você não cresce então assim é preciso na essa esses exercícios são necessários porque assim é na verdade é tudo tão pequeno né é a vida ela é um sopro é a gente está aqui de passagem a maioria dos motivos que nós temos é para ter mágoa ter raiva ter tristeza na verdade na verdade eu tenho uma uma frase horrorosa que eu falo de impacto às vezes para as pessoas que eu falo assim caramba me disse uma coisa se você tivesse com câncer terminal que diferença isso faria na tua vida e aí as pessoas se assustam mas que porque aí você vê no momento desse que aquilo que você você reclama você perde o sono você fica de mal você não fala que na verdade aquilo não tem importância nenhuma e você tá deixando de buscar seus sonhos buscando de trabalhar pelos seus objetivos tá carregando uma casa de sentimentos negativos nas costas não é nenhuma mochila né uma casa e aí a pessoa tem que se arrastar com aquilo ali e essa frase realmente é impactante mas é a pura realidade quando tu solta tu aspira eu pedi demissão da faculdade também que eu dava aula à noite para me dedicar mais ao coach e aí assim eu cansei de chegar em casa da faculdade 11 e meia meia-noite lavar a cabeça e fazer escova antes de dormir olha só para o cabelo eu já amanhecer modelado para eu sair para trabalhar no dia seguinte agora é a simone do jeito que ela é agora é casamento é 15 anos seja que fora joga o cabelo para lá bota para cima bota para lado mas é libertador e deixa eu te dizer então saiu da faculdade está com tempo botar tá ganhou tempo ganhei tempo para atender mais clientes para dar mais formação para me dedicar mais a esse trabalho e tô aí um projeto bem ousado em 2020 que eu já coloquei na minha cabeça que eu vou transformar a vida de mil mulheres olha só mil mulheres sim então aberta manda universo pode mandar que eu tô pronta aí eu em palestra em vídeo e seja o que for eu quero porque uma coisa que eu eu vejo andresa é que eu como eu tenho eu sou casada com uma pessoa que eu amo e que me ama uma pessoa que me respeita e que nunca me impediu de nada sempre acreditou nos meus sonhos sempre me apoiou e eu não sei é eu hoje em dia digo assim nossa eu às vezes me sinto uma poliana porque eu achava que todas as mulheres tinham isso na vida viviam essa vida também e aí conforme você vai trabalhando com mulheres e você vai conhecendo você vê que isso não é realidade para a maioria das mulheres as mulheres são submissas as mulheres não estudam porque o marido não quer não faz uma série de coisas porque o homem não quer e aí por questões de insegurança do homem na verdade né que qual é o homem que não quer ter uma mulher de sucesso qual é o homem que não quer ter uma mulher que se ama do lado o homem que a primeira vaga né o homem magista e tem né exatamente exatamente então tu entra vai tá entrando com esse projeto ajudar a mulheres que precisam se auto afirmar exatamente e assim a se comunicar melhor porque tudo passa pela comunicação né seja uma comunicação interna porque o meu diálogo comigo mesmo é o que eu preciso me dizer que eu me amo da forma que eu sou e se eu tenho defeitos que todos nós temos eu posso melhorar o que eu preciso ser melhorado eu posso fazer coisas que vão me ajudar leituras passar por processos de coaching é comprar terapia da riqueza comprar curso eu eu posso fazer né simone botar em prática né porque tem gente que compra não bota em prática tem que comprar e fazer que nem tu fez né botou em prática todo o curso aí a também aí a coisa muda né e a coisa muda a simone muito obrigado assim adorei conversar contigo nossa para nós mais uma vez a capa do teu livro aí mostrar o livro olha saiu da gaveta nos daí hoje saiu da gaveta aí eu não te mostrei a parte mais bonita para tu ter uma ideia é a parte da minha foto é essa foto aqui para você saber há quanto tempo o livro tava pago tinha uma foto minha de cabelo escovado olha então eu quando foi publicar eu falei eu preciso mudar a foto porque eu não sou mais assim então eu tô muito feliz feliz com o livro feliz de falar com você que é sempre um prazer assim você sabe que eu te amo e que assim é aprender a ser grato é isso né gratidão eu lembrar o meu livro tá pronto vai ser lançado dia 14 de março aqui em Niterói é no Plaza Shopping né no co-working lá do Plaza Shopping e aí assim é nesse momento de tanta euforia tanta felicidade é lembrar quem são as pessoas que eu sou grata por essa conquista e isso passa pelas pessoas que cuidaram de mim na minha infância pela minha mãe meu pai que me geraram me deram a vida por Deus que é me permitiu que me fez inteligente e por todas as pessoas que me ajudaram no meu caminhar não é é os meus meus tios os meus minha sogra que me ajuda muito meus filhos que aguentaram a ausência e todas as pessoas que foram importantes para mim e você é uma delas por isso quando eu hoje peguei o telefone eu falei sim eu preciso agradecer as pessoas que são importantes para mim e que me ajudaram a chegar até aqui e aí eu lembrei de você e da terapia da riqueza não podia deixar de falar isso de contar novidade porque eu sei que você também torce por mim e de agradecer pela transformação porque a transformação começou lá atrás com a terapia da riqueza então assim eu super indico super indico você sabe que eu te amo eu também te amo Simone e gostei de ver que tu tá uma mulher merecedora agora sentindo eu merecimento fez com que tu tirasse o livro da gaveta o livro que já tava pago olha só que legal e essa tua seu depoimento é para que muita gente veja assim né que o quanto que a pessoa não não tem o sentimento de merecimento quando isso sabota a vida dela enquanto ela não sente merecedora de uma vida próspera de uma vida abundante de contribuir na vida das outras pessoas e todos nós temos algo de muito valor dentro de nós para dar para o outro é verdade então quando a gente entrega isso além de transformar nossa vida a gente transforma a vida de outras pessoas eu li uma vez né você você a solução da vida de alguém né alguém precisa de algo que só você pode dar é a corrente do bem né eu lá atrás eu fui ajudada tem os meus mentores os meus professores olha o exemplo vou lá fácil assim a gente vai passando a corrente do bem até para que a gente possa ter um um mundo muito melhor do que a gente tá vivendo hoje né